Olá, em 13 de julho de 1990, o presidente Fernando Collor de Mello sancionou o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eram os primeiros anos da nova república e o país ansiava pela construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. E o ECA era uma expressão dessa vontade. Inspirado no Conselho das Nações Unidas para os Direitos da Criança, o Estatuto chegou com o objetivo de proteger o menor brasileiro da violação dos direitos humanos. Era uma abordagem muito diferente da legislação em vigor no Brasil desde 1927, o Código de Menores, que objetivava a manutenção da ordem social. Pois bem, 25 anos se passaram e aqui no Senado Federal se discute um projeto que propõe a revisão do ECA no que diz respeito à maioridade penal. Aliás, maioridade penal está na pauta da Câmara e do Senado e gera debates acalorados e divide opiniões. Mas afinal, efetivamente, o que discutimos quando falamos de redução da maioridade penal? Falharam as políticas públicas? Falhou o sonho da construção de uma sociedade justa e inclusiva? Quem responde a essas perguntas é o agora senador Fernando Collor de Mello. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Na época em que o senhor estava na presidência e naquele momento histórico, quando o ECA foi construído, havia a expectativa de que ele funcionasse em um outro ambiente. O senhor propôs também um conjunto de políticas públicas que amparariam o menor do seu nascimento até a sua inserção no mercado de trabalho, que era o Minha Gente. Essas políticas públicas não se consolidaram. Isso justifica que, nesse momento, essa reflexão sobre a redução da maioridade penal aconteça? Acredito que não. Bom, em primeiro lugar, porque o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando foi por mim sancionado em julho de 1990, já lá se vão, como você bem anotou, 25 anos, ele não nasceu fruto do improviso ou do voluntarismo de alguém ou de um grupo. Essa é uma discussão que permeou os anos 80. E que diversas associações, diversas entidades representativas da sociedade civil, integrantes dos governos de então, participaram ativamente para tentar conformar no que veio depois a ser chamado Estatuto da Criança e do Adolescente, num código de leis que desse às nossas crianças e aos nossos adolescentes, a nossa infância e a nossa juventude, condições de poder aspirar à verdadeira cidadania. Que estivessem livres da opressão, da negligência, da violência, e que pudessem ser tratados de forma condigna, que tivessem acesso a escolas de qualidade, saúde, habitação, ensino profissionalizante, para que pudesse, ao final do seu período escolar, ingressar no mercado de trabalho, de cabeça erguida, recebendo o seu salário e podendo contribuir com o desenvolvimento do país, desenvolvimento este de que eles, hoje, os jovens e adolescentes, não fazem parte. Porque os frutos da nossa prosperidade estão sendo redistribuídos para muito poucos, diante dessa legião, milhões e milhões de crianças que estão abandonadas nas ruas, que estão sendo alvo fácil para os traficantes de drogas, para criando com eles, não é um mundo completamente diferente do nosso. De modo que eu acho que rediscutir a questão da maioridade penal, sem que o Estatuto da Criança e do Adolescente tenha sido plenamente aplicado. Não se trata aí de dizer, não, tem 25 anos, há 25 anos foi promulgada essa lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, tudo que essa lei prevê nos seus 267 artigos, já foi implementado e nada disso deu resultado. É o contrário. Não chega a 90%, chega a 90% o índice de conselhos, aconselhamentos, de TAMIs, recomendações e exigências, porque é na letra da lei que o ECA faz, que não foram seguidos por nenhum dos governos que me sucederam. Então, infelizmente, hoje, a discussão, no meu entender, da redução da maioridade penal, é uma discussão extemporânea, é uma discussão fruto das paixões desencadeadas nas ruas, pelas vítimas que são causadas por infratores jovens, e isso não pode, esse é um assunto que não deve ser discutido ao sabor das emoções, mas sim com ponderada reflexão. É bom que se lembre que os Estados Unidos, que é um dos países reconhecidamente, no mundo inteiro, como um dos países que tem uma legislação mais repressiva contra crimes, sejam eles cometidos por quaisquer, pessoas de quaisquer idades, os Estados Unidos, vários dos seus estados, que haviam reduzido a maioridade penal para punir jovens e adolescentes, voltaram atrás, porque, ao invés de diminuir a criminalidade, aumentou a criminalidade. Senador, e o que seria, então, um debate mais produtivo, um debate profícuo? Essas instituições da sociedade civil, que ajudaram nesse debate que o senhor disse, essa lei foi construída, ela não é fruto do improviso. Houve um esforço, inclusive, de representantes da sociedade civil nesse debate. Onde está essa articulação agora, quando a gente precisa de um empenho de implementação de políticas públicas consistentes, que revertam esse problema que a gente vive? É isso que nós estamos tentando buscar. Quando, da promulgação da lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, imediatamente eu criei programas específicos para dar cobertura àquilo que estava estatuído na lei do ECA. Então, criei o projeto Minha Gente, que incluía aí a construção de 5 mil escolas de ensino integral para jovens, crianças e adolescentes, que dava, além da instrução básica, dava esporte, lazer, cultura e ensino profissionalizante. Iniciei um programa de alfabetização, talvez a época maior do mundo, para nós alfabetizarmos o mais rapidamente possível milhares e milhares de crianças que estavam sem condições de sequer frequentar uma escola. Criamos mecanismos para que todos os direitos ali inseridos das crianças e dos adolescentes, e também os seus deveres, fossem cumpridos. A instalação e implantação, melhor dizendo, em todos os municípios, em todos os estados, dos conselhos tutelares, enfim, foram uma ação coordenada do governo, a criação do Ministério da Criança, que quando eu criei o Ministério da Criança, não foi um ministério específico para tratar da criança, mas sim um simbolismo para dizer que todas as ações dos diversos ministérios do país naquela época tinham que estar coordenados nas suas políticas voltadas para a atenção à criança e ao adolescente. Depois que saí, infelizmente, tudo isso não prosseguiu, e hoje nós estamos 25 anos, mais de uma geração perdida, e voltando àquele status quo, antes de se discutir a redução da maioridade penal, para punir jovens que já são vítimas da punição a eles imposta pelo Estado com a sua ausência de ações e políticas públicas para atendê-los nas suas necessidades básicas. O Minha Gente, ele se inspirou, de alguma forma, também no trabalho do Anísio Teixeira, não é? E da C. Ribeiro, não foi? Sim. E as ideias do Anísio Teixeira já teve uma tentativa de se implementar nos anos 50 no Brasil, com a construção de Brasília, tinha a política educacional inspirada nesse mesmo pensador. O que acontece de dificuldade no nosso país? Que por duas vezes já se tentou efetivamente, por exemplo, a educação em tempo integral. E que anos depois, não é? Ainda não conseguimos. Onde está essa dificuldade, senador? É algo que eu... A minha compreensão não alcança. O porquê não se ter ainda tomado decisões de governo no sentido de construir escolas em tempo integral de qualidade. Porque é algo claro, límpido, translúcido como a água mais pura que existe, que essa é a solução. Nós temos que oferecer a essas crianças escolas dessa qualidade, inclusive nos CIACs, nos programas, no programa que eu lancei da construção de 5 mil unidades de ensino como o CIACs. Havia também na escola a presença do médico. Um médico permanente para dar atenção à saúde da criança e do adolescente. Então, criava-se a figura do médico quase que de família. Então, tudo isso, todas essas ações são fáceis de serem concatenadas, desde que haja uma decisão política e coragem e vontade de realizar um programa que é ambicioso. Não é barato, não é uma coisa que venha do dia para a noite, não é algo que saia num passe de mágica, mas é preciso que seja dado o primeiro passo e que esse passo seja continuado pelas administrações que venham adiante ou venham depois. No meu caso, infelizmente, as administrações que se seguiram a minha relegaram esse plano, esse projeto a um segundo plano, o que impediu que nós hoje não pudéssemos estar comemorando o fato de milhares e milhares de crianças ao invés de estarem nas ruas praticando delitos, elas estivessem, sim, no mercado de trabalho prestando seus serviços à sociedade. Nesse caso que o senhor cita, por exemplo, haveria do país ter, e até pergunto se há em outros países, mecanismos que garantam a continuidade de políticas públicas? Não, né? Não existe, na realidade, há uma... Não há como forçar isso, né? No Brasil, há uma... Melhorou um pouco, mas há uma mentalidade do governo que sucede a um outro não dar continuidade às obras, por mais meritórias que essas obras foram ou fossem, desde que essas obras tivessem sido implementadas pelo seu antecessor. Então, infelizmente, isso tem diminuído no Brasil, mas há uma necessidade de que boas iniciativas devam ser, e assim poderia estar sendo seguido no Brasil, devam ser prosseguidas pelos governos que sucedem àquele que teve essa iniciativa. Essa falta de continuidade das políticas públicas se justifica por um personalismo na política? Sem dúvida. Sem partidos fortes? Sem dúvida. É isso que leva... Isso também, claro, é o personalismo claríssimo, a estrutura extremamente frágil do sistema político brasileiro, que não é direcionado para o fortalecimento de partidos políticos, partidos que tenham uma conformação ideológica clara, que defenda princípios claros, que tenham um atrelamento histórico com essa sua doutrina, e partidos que possam, com isso, defender esses interesses com as suas bancadas eleitas para a Câmara, para o Senado, dos seus governadores, prefeitos e vereadores, e assim por diante. Então, hoje, a política, as nossas leis, tanto na órbita política como eleitoral, são leis que facilitam muito esse esgarçamento partidário. E esse esgarçamento partidário, ele faz com que fique diluída, muito diluída, muito diluídos esses compromissos. E eles se confundem. E se confundindo, eles não chegam à população, e a população não tem a visão acurada, até porque não lhes é dado o direito para isso, porque é uma confusão tão grande de siglas, e do que cada um diz, do que o outro fala, que a população também não compreende exatamente o que está acontecendo. E aí, a população, o que que faz? Ela, ao invés de se mirar nos partidos, porque realmente é extremamente confuso o quadro partidário, ela se mira nas pessoas. E as pessoas dão uma assinatura à administração que acaba não se... que acaba, então, a vinculação é com a pessoa. E isso cria o personalismo na política e na condução, ocupando essa pessoa um cargo no Executivo Federal, por exemplo, uma associação das ações dessa pessoa com o cargo que ela está ocupando. A reforma política que está em discussão no Congresso atualmente, o senhor acha que facilita, ela vai ser eficaz para corrigir esse perfil da nossa... esse quadro que o senhor descreve? O senhor acha que ela tem uma agenda consistente? As propostas que estão sendo colocadas e que estão sendo debatidas e discutidas, sobretudo aqui no Senado, todo dia, agora, nessa semana, vamos ter, agora mesmo, daqui a mais um pouco, teremos outra reunião, mas todos os dias estamos tendo reuniões para tratar da reforma política. Pelo que está sendo discutido, e que está sendo levado ao plenário, devemos votar nessa semana várias medidas a esse respeito. tudo leva a crer, e eu tenho essa esperança, de que resulte no fortalecimento do sistema partidário, que se reduza o número de siglas, que se fortaleça o ideário daqueles partidos que tiverem condições de chegar até a população e se fazer entender no seu propósito aquilo que ele está pleiteando em termos de mandato eletivo, então eu sinto que estamos caminhando nessa direção. Não sei se ao final, porque o final é no plenário, se o plenário irá ter esse entendimento que hoje eu tenho de que essas medidas visam fortalecer o sistema partidário e visam fazer uma reforma política que possa tangenciar pelo menos esse nome. Acredito que estamos dando os primeiros passos, engatinhando ainda, mas já é alguma coisa. Outro tema que pode de alguma forma favorecer essa questão da justiça social, da possibilidade de inclusão é o pacto federativo, né, senador? Que também é um esforço daqui do Congresso Nacional em se efetivar essa modelagem do pacto federativo. Qual a sua expectativa em relação a isso, senador? A minha expectativa não é das melhores. Por quê? Porque o pacto federativo, o que significa esse nome, pacto federativo? Fundamentalmente, o que está se discutindo no pacto federativo é a redistribuição do bolo tributário nacional. É isso que se discute. E não as atribuições de cada ente? Ou seja, também, também, também as atribuições de cada ente, mas para cada atribuição que é repassada a um ente, tem que ser repassado também um valor condizente com aqueles recursos que o Estado ou o município passarão a arcar a partir, como já vem acontecendo ao longo desses anos, embora tenham repassado as obrigações e não tenham repassado esses recursos. O que vem causando muitas dificuldades para os Estados e municípios no presente momento como nós estamos vendo. Então, o que se discute é essa repactuação da divisão do bolo tributário nacional. E, por definição, nenhum ente federado, seja ele na órbita do governo federal ou dos Estados, nenhum ou no município, deseja abrir mão da sua arrecadação e da sua receita. Governo federal, e eu falo isso porque eu já estive do outro lado do balcão e defendi com unhas e dentes que do bolo tributário o governo federal não perdesse um centavo sequer, até porque nós estávamos numa situação de muita dificuldade e precisávamos ter recursos para fazer face aos inúmeros desafios que se punham diante de nós, eu não cogitava em tratar dessa questão. então, esse é um problema que só poderá ser resolvido a questão do pacto federativo se houver um chamamento do presidente da república, do chefe do executivo federal e que diga está na hora de nós rediscutirmos o pacto federativo, vamos fazer uma redistribuição mais equilibrada dos recursos arrecadados no país. o governo federal se dispõe a ficar com X% desses recursos irá repassar X% desses recursos aos estados e outros tantos aos municípios e assim cada um fica com os seus encargos e fica também com as suas receitas. Enquanto o governo federal não der esse primeiro passo enquanto ele não manifestar essa sua posição de forma clara eu acredito que, claro, vale a pena nós continuarmos discutindo o pacto federativo mas a sua implementação entre nós fica muito difícil. Senador, queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Obrigado. Eu agradeço a você que nos acompanha lembrando que esse é o programa Argumento que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado e para isso é 0800-61-2211 e ligação gratuita. Agora, se você quiser rever esse ou outro dos nossos programas senado.leg.br barra tv. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto